E aí pessoal, como é que cê está aí, menino? Eu tô aqui feliz de verdade, emocionado ao extremo, muito emocionado. E onde é que cê tá? No meio desse mato. Pessoal, aqui foi onde eu nasci e me criei. A minha história começou aqui. Eu quero contar um pouco dela pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Mas antes vamos agradecer a Deus, né? Eu sempre agradeço a Deus. E agora é que é um motivo muito grande da gente agradecer mesmo. Então, obrigado, meu Deus. Onde você estiver aí, tá? Não se mova pela religião, tá? Mas busque em Deus, busque no Senhor Jesus, a quem criou a mim, criou a você, pra adorar a Ele. Nós podemos adorar a Deus de várias formas. Cantando, louvando, agradecendo, engrandecendo o nome dEle. Eu tô aqui sem... Vai tremer um pouquinho aí, tá? Eu tô sem o pau de selfie, esqueci. Mas vamos aí, né? Aqui é rosto e sistemático. Entende? Então, pessoal, eu quero agradecer a Deus o privilégio de eu ter nascido e me criado aqui, de eu ter uma história pra contar. Perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 13 anos quando meu pai morreu. E aí, assim, quando o pai da gente morre, a gente perde um pouco as perspectivas, né? E eu passei por uns períodos difíceis e tal. Foi o período que eu mais precisei dEle, né? Que eu era adolescente e tal. Mas nunca perdi a esperança, né? Eu sempre tive a esperança, a confiança de que Deus iria realizar os meus sonhos. Então, bora agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Ah, Senhor Deus de Israel, obrigado, 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 meu Deus. Louvado seja o teu nome entre todas as nações. De eternidade e eternidade que o teu nome seja louvado. E assim como o Senhor fez na minha vida, meu Deus. Derramou bênção, derramou bênção na minha vida. Que o Senhor possa derramar bênção na vida das pessoas que estão assistindo esses vídeos. Eu me emociono, tenho uma lágrimazinha descendo aqui. Mas é de muita gratidão. Obrigado, obrigado, Deus. Eu só tenho a te agradecer. Não existe outra palavra para te agradecer. Mas, pessoal, eu tive muitos livramentos na minha vida. Eu tive muita chance de morrer por muitas coisas. Viajei muito, tive muito livramento de acidente. Morei em São Paulo, em periferia. Me envolvi em alguns momentos com algumas pessoas que não deveria. E mesmo assim Deus disse, não, você não vai perecer aí não. Sai daí. Aí me tirou de lá e hoje eu estou aqui contando a história para você. Então, por favor, espero que vocês possam compreender. Mas eu não quero aqui fazer um vídeo mecânico. Esse vídeo tem que ser com emoção mesmo. Porque é o que eu vivo e é o que eu estou aqui. Essa história que eu estou contando é verdade. E a verdade tem que ser contada de acordo com aquilo que se é vivido. É gratidão demais a Deus. A oração se estendeu para um lado e para outro. Mas quero dizer para você também, se inscreve aí no canal. Bora lá, vai ter muita história aí, se Deus quiser, para nos contar. Se inscreve no canal, manda para os amigos. Que a gente vai estar aí espalhando isso daí para o mundo. E pensa, tem que ser derramada em todos os lugares. Pessoal, estou com um bonézinho aí. Às vezes o pessoal fala, rapaz, manda um boné desse para mim. Como eu não tenho como para comércio, né? Eu fui no Correio ver, rapaz. Mas é caro demais para mandar um boné desse para outros cantos. Tem um rapaz do Rio de Janeiro que me pediu. Outro do Rio Grande do Norte. Rapaz, eu fui ver, rapaz. Tu é doido. Cento e poucos reais para enviar um boné desse. Aí eu espero que vocês entendam aí, tá? Mas seria um prazer eu poder fazer isso. Tá ok? Tá nóis. Tamo junto. Agora eu vou mostrar a casa. Vou mostrar alguns detalhes. Onde eu dormia, onde meus pais dormiam. Aqui tinha uma área, ó. Ainda dá para ver, né? Aqui tinha uma areazinha. Aí meus pais colocavam uma cadeira ali, ó. Cadeirinha de balança. As cadeirinhas de couro, não tem? É, de madeira e couro. Aqui. Só que aí caiu a areazinha, né? Mas é aqui. Aí eu vou mostrar ali dentro para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vai ter toda a emoção que está dentro do meu peito aqui. Eu espero que isso possa transbordar na vida de vocês. Bora? Vem comigo que eu vou entrar ali dentro da casa. Então é doido. Será que eu vou resistir? Sei não. Aqui fora eu já estou emocionado de lá dentro. Agora não mora mais ninguém, né? Está tudo abandonado aqui. É só morcego mesmo. Mas eu vou entrar lá dentro e vou mostrar para vocês, viu? Aqui, pessoal, é o sítio Minador, próximo da Engazeira. Cidade aqui, o município é Aurora. Está ok? Então a casa está aí e vocês vão abrir ela comigo, tá? Vou abrir a porta. Meu Deus! Foi aqui que o senhor me deu o privilégio de estar aqui. Então olha a casa aí, pessoal. Meu Deus do céu. Vamos entrar. Mesmo jeitinho, olha. Olha só. Aqui tem um sótão. Eu sei que tem um sótão. Eu lembro demais daqui. Demais. Aqui era a sala, né? O pessoal dormia aqui. Quando vinha gente de fora. Os armador aí, né? Salinha simples. Mas mesma coisa. Não mudou nada. Meu pai que fez o tijolo dessa casa, pessoal. Ele que fez o tijolo. Aqui era o quarto do meu pai e da minha mãe. Eu não sei nem se tem bicho aqui. Mas não tem não. Mocega eu sei que tem que ser uma bichiga. Mas... Era aqui o quarto do meu pai e da minha mãe. Muito mocega. Era aqui o quarto. Esse quarto aqui era nosso. Meio de Fabiana. Aqui, ó. Muito morcego. Eita, moleque. E ali o sótão. Olha os morcegos lá. Ali o sótão. Tá vendo? Onde entrava. Que aí guardava legumes, né? Guardava as coisas ali em cima. Eu vou mostrar. Como tem esse estrado de cama aqui? Eu não vou passar por aqui, não. Vou arrudear aqui, né? Vamos dar a volta. Mas aí, pessoal. Aqui o sótão, ó. Isso aqui foi meu pai que fez, ó. Ah, mas já tiraram as tábuas, ó. Tá vendo? Aqui tinha umas tábuas assim, ó. Até lá, assim. E aí guardava as coisas... As coisas aqui em cima. Ó, é uma casona alta, né? Meu pai trabalhou demais aqui. Cara, tu é doido. Vocês não têm noção da emoção que eu tô. Aqui, essa porta aí saía pro terreiro, né? Aí na frente tinha uma estrada que ia pra Engazeira. Aqui era a mesa de jantar, ó. Bem aqui. Bem aqui, ó. Era a mesa de jantar. Eu lembro um dia, né? Nós estávamos aqui. Eu vou virar a câmera aqui, tá? Então, é... Mas não vou cortar, não. Eu vou me recompor aqui. Respirar fundo. Vou poder contar a história aí pra vocês, viu? Pronto. Agora eu já dei uma melhoradinha. Então, pessoal. Eu lembro um dia, né? Nós estávamos aqui, a mesa bem aí. E nós estávamos almoçando. E aí, minha mãe disse. Gilson, vá pegar... Não sei o quê na cozinha. Ela me pediu pra ir pegar alguma coisa lá. E aí... Falei, por que a senhora não manda Fabiana? Que eu e ela, a idade era perto, né? E nós dois encrencavamos. Vocês sabem, né? Irmão, quando se ama, é daquele jeito, né? Mas por que a senhora não manda Fabiana? Só manda eu, né? Eu queria ser homem, né? Dizia o Xenco. A gente tem que fazer as coisas com as mulheres, né? Mas, rapaz, vai pra isso. Aí, meu pai disse. Vá logo, rapaz. Sua mãe não está mandando? Aí, quando o papai falava, meu filho... Aí, tinha que ir, né? Me levantei meio com raiva, né? Enfezadinho, entende? Logo era filho dele. Meu pai era enfesado, que era danado. Aí, eu me levantei, assim, meio chateado. Era pra levar um prato e trazer alguma coisa lá do fogão. Era uma coisa assim. Aí, eu levantei, assim, meio com raiva, não tem? Peguei o prato, assim, meio atrapalhado. O prato caiu no chão. Aí, o prato quebrou. Aí, assim, foi pela cena, né? Por eu ter sido rebelde naquele momento. Aí, aqui tinha um couro de loro. Bem aqui nesse armador. Aí, eu lembro, meu pai sentado aqui, ó. Aí, ele levantou, pegou o couro aqui, não tem? Aí, disse, vem cá, cabrito. Dissoi. Isso é pra você deixar de ser rebelde. Aí, virou minhas costas e... Ah, Deus. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Eu tenho isso muito vivo dentro de mim, né? Não, assim, tipo, com raiva, né? E tal. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Só deu uma. Olha só que maravilha. Ele fez o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que ensina o teu filho, enquanto ele é pequeno, ensina aos teus filhos os caminhos certos, pra que quando ele cresça, não venha a se desviar. Então, ele foi muito sábio naquele momento. E ele fez isso. Eu me lembro demais, demais, demais. Agora, vamos entrar aqui no quarto, ó. Esse aqui era o quarto que eu e a minha irmã dormia. A portinha, cara. Olha, é a mesma coisa, olha. Olha, doido. Era uma cama aqui, ó. Aliás, era rede. Que cama que nada, mano. Aqui, ó. Era um armador aqui. Aí o outro aqui, assim, ó. Tem outro aqui. Eu acho que Fabiana dormia desse lado e eu dormia desse outro lado aqui. Mais incrível, pessoal. Aí vamos agora pra cozinha aqui, tá? Aqui o quarto. Ainda dormia. Aqui, ó. De manhã, ó. De manhã o banheiro era aqui. Nunca teve muito banheiro, né? Saía pra cá, ia mijar pra ali. Só que o terreiro era grande. Ia até acolá assim. Aqui tem um morador. Olha o morador aí, ó. Olha as abelhinhas. Esse é o beijo de moço. Esse dói virar da peste. Não vou mexer com aqueles ali, não. Deixa eu fechar a janela aqui, né? Aí o banheirinho ali de fora. Ia mijar. A saídinha aqui era mais perto, né? Pois é, pessoal. É isso aí. Aí agora eu vou mostrar a cozinha. Onde era fogão. Onde a minha mãe fazia queijo. Onde a minha mãe fazia as coisas aqui, tá? Então bora. Aí mais eu. Bora. Cuida. Casa ré, abandonada. Aí, ó. Ali a dispensa, ó. Olha, pessoal, o fogão, ó. Tá vendo? Cara, só que tá caindo, né? A casa. A dispensa. Eu lembro que ela guardava as coisas aqui, ó. Minha mãe. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha. Isso é brabo. Deu me ler. E ele tá assanhado, tá vendo? Deixa eu ficar quietinho aqui. Então, aqui assim, pessoal, ó. Uma mãe tinha um arame. Onde pendurava carne. Tava, sabe? Fazia tipo carne salgada. Carne seca, né? Carne de sol. Aqui ainda tem a estantezinha onde ela guardava as coisas. A dispensa, né? Onde guardava os mantimentos, né? Muito pouco naquele tempo. Era uma dificuldade tremenda, meu Deus do céu. Esse móvel aqui não é do tempo dela. Isso aí foi o pessoal que deixou aí, né? Que morou aqui. Meu avô vendeu. Mas isso daí é, ó. Essa dispensa aí é, ó. Essa prateleirinha aí, ó. Isso aí com certeza foi meu pai que fez, enfim. Aí tá aí, ó. Essa era a dispensa. Uma janelinha, né? Janelinha e tal. Eu lembro como hoje, cara. Aí, pessoal. Eu lembro demais, demais, demais. Fugão. Assim, mudou tudo, né? Não era exatamente esse. Nem dessa forma. Os degraus onde eu falei que a minha irmã caiu. E o maribondinho tá ali. Deixa eu me ligar aqui. Era aqui. Ela era pequenininha, né? Acho que engatinhando ainda. E danadinha que ainda hoje é. Abençoadinha. Sim, aí eu contei. Foi nos histórios. Contei nos histórios. Quero falar também. Segue lá nós no Instagram, tá? Não esquece, não. Arroba Fazenda G3. Aí sim, aí. Contando a história da minha irmã. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí a gente fala um pouquinho sobre a história. Então, eu espero que o áudio pegue aí, né? Então, a história de que ela caiu aqui nos degraus. Inclusive, tem uma cicatrizinha assim, ó. Na testa dela. A gente por aqui e tal. Brincando. E mamãe tinha de buscar água. Cabeça. Tá ligado? Fazia uma rudia com pano. Enrolava assim e tal. E fazia uma rudia. Botava na cabeça. E botava uma lata de querosene, que chamava. Uma lata de 18 litros. Só que era... Hoje não existe mais aquela... Não sei se existe mais. Mas, enfim. Ia buscar a água na cabeça, né? Nas latas de querosene que tinha. De 18, 20 litros. Aí, quando era muita água, o pessoal ia buscar em jumento. Nas ancoretas. Não sei se vocês sabem o que é ancoretas. Mas, enfim. Não vou fugir muito do assunto. Pra não se alongar demais o vídeo. Aí ela ia pra uma barragemã. Fica aqui a uns 500, 600 metros. Mais ou menos. Que era um córrego que desce pra lá. O minador aqui nunca foi muito bom de água. O único reservatório de água que tem aqui é uma barragem. E hoje já tem alguns açudes em outros lugares. Mas aqui sempre foi meio ruim de água. Nunca foi muito bom, né? Aí ela foi buscar água. E disse, olha, Jus. Fica cuidando de Fabiana, né? Que Fabiana era pequenininha. Mas danadinha, não tem? Ô, Fabiana danada, homem. Inclusive, se vocês quiserem conhecer a Fabiana, acessem o Instagram. É Fabiana Oliveira, tá? É minha irmã. Eu a amo muito. E a quem quero dividir essa história, né? Também tem um outro irmão. A Gustavo, o nome dele. Em homenagem ao meu pai. A Gustavo. Não é Gustavo. Como era pra ser o nome do meu pai. Porque ele faleceu, né? Aí o nome dele ficou A Gustavo Antônio de Oliveira Júnior. O nome do meu pai, mas o Júnior no final. Então, vamos voltar pra história. Aí eu fiquei cuidando de Fabiana, pessoal. Mas assim, menino brinca, né? Menino, incrivelmente, não fica parado, né? E eu me dispersei aqui. Fabianinha danada. Eu acho que eu saí aqui pra fora pra ver alguma coisa e tal. Aí Fabiana saiu engatinhando aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui os degraus. E aqui o terreiro sempre teve muita pedra, né? Uma pedra chamada pedra de checho. Aí ela caiu desse degrau, cara. Aí machucou a testa, né? Caiu de ponta, assim. Aí machucou a testa. Aí mamãe, quando chegou da barragem, eu peguei ela ligeiramente. Só que ela era bem pequena, né? A diferença de idade nossa é cinco anos por aí. Mas eu não gosto de falar de data, não. Desde que meu pai morreu, essa questão de data, de tantos anos, isso, aquilo. Eu não tento explorar isso na minha mente. Não sei se seja uma forma de eu viver melhor, né? Tipo data que ele morreu. Eu morreu tal dia. Nem lembro. Eu procuro não lembrar. Aí eu sei que ela caiu aqui. E eu peguei ela, Fabianinha, Fabianinha. Nós sempre fomos muito apegados um ao outro. Aí peguei ela, trouxe pra dentro de casa. E o sangue descendo e o choro comendo de irmola. Menino, mamãe chegou. Aí eu já tinha limpado, né? Mas continuava saindo sangue. Logo ela tava nervosa, né? É natural, né? Até que se acalme. Aí a mamãe chegou. Meu filho, pelo amor de Deus, o que foi isso e tal? Só dei uma brigadinha ali de leve. Eu não disse pra você tomar conta de sua irmã, rapaz. E tal. Aí eu, mamãe, mas ela não sei o quê. Eu não sei como foi. Mas ela não me bateu. Mamãe não me bateu. Ela não era muito de bater. A minha mãe, ela conversava muito e tal. Mas já me deu umas lapadas também, tá? Mas às vezes, né? O pessoal foi ou não foi. Era pisa, pisa, pisa virado na mulher. Mamãe não. Nem mamãe, nem papai. Eles conversavam. E também quando ia bater, que eu quero dizer um negócio pra você também. Você tem filho pequeno aí? A Bíblia diz que nós temos que corrigir os nossos filhos. Mas não é espancar, né? É conversar. Chegar e dizer, vem cá, meu filho. Aí o menino diz, olha, você fez isso e isso é errado? Então, ó. Toma uma lapadinha. Porque é a Bíblia que diz. Pra ensinar a gente com a varinha da justiça. O que é a varinha da justiça? É o cipozinho. Então, eles faziam isso de forma... Me fugiu da memória agora. Mas eles faziam de uma forma muito interessante que, graças a Deus, nós hoje temos uma estrutura familiar e uma forma bem bacana, assim, de construção da vida, né? Mas eu vou mostrar o degrau aqui, tá? Então, essa foi a história aí da Fabianinha e do Gilson aqui. Também quero contar uma pra vocês. Quando eu falo pra vocês aí que... Rapaz, é muita emoção. Tu é doido, cara? Obrigado, meu Deus. É, o meu sonho começou aqui, pessoal. Meu pai era vaqueiro, né? Meu vô vaqueiro, meu pai vaqueiro. Inclusive, vai ter um vídeo aí no YouTube. Meu avô falando do meu pai pegando boi no mato. No mato fechado. Igual o que eu vou mostrar pra vocês aqui nas capoeiras fechadas. Então, eu tô emocionado de verdade, tá? Ah, a lágrima, de certa forma, tá caindo aqui. Mas eu quero fazer dessa forma mesmo, com a minha emoção. Não quero aqui contar uma história fictícia, né? Que é uma história verdadeira, que eu tô vivendo essa emoção. E faz muito tempo que eu vim aqui. Muito tempo mesmo. Inclusive, eu falei pros meus amigos, né? Eu falei, rapaz, eu vou lá no Minador. Quer que eu vá mais tu? Eu falei, não, eu quero ir só. Porque eu quero viver as minhas emoções lá sozinho. Quero ver aonde... Aqui, pessoal, eu vejo a minha mãe aqui. Eu vejo meu pai aqui. Eu vejo Fabiana aqui. Então, vamos voltar lá, né? Aí, meu avô vaqueiro. Meu pai vaqueiro. Meu avô me contou umas histórias muito top dele. Correndo boi no mato com gibão, não tem? Então, aquilo impregnava em mim, né? Eu ia pro curral de manhã com meu pai. Eu soltava os bezerros na porteira. Pra meu pai tirar o leite. Isso de madrugadinha. Aí, eu ia com ele. E aí, ele levava um copo e dizia, Oi, você tem que beber leite na escuma do leite. Que é onde o negro fica fornido. Acho que é por isso que eu sou fornido de verdade, não tem? Assim, eu não sou fortão, musculoso. Mas aqui tem sustância, viu, meu filho? Que vocês sabem aí. Que nós garrabezinhos, nós faz cego, nós faz tudo no mundo, viu? Então, aquilo... Era algo que corria nas minhas veias, né? Era muito vivo dentro de mim. E meu pai, como era vaqueiro, ele tinha careta. Careta é um... Eu vou mostrar aí pra vocês. Talvez, nesse vídeo mesmo, eu vou tirar uma foto de uma careta. Pra anexar esse vídeo, pra vocês saberem o que é careta, né? Era um negócio que botava, tipo um óculos. E colocava na vaca, no boi, no bezerro. Pra poder você transportar ela pelas estradas. Pra poder ela não sair correndo dentro do mato. Então, encaretava. Quem é do Nordeste vai saber, né? Colocava um chucalho e colocava uma careta. Aí, você tocava o gado no caminho. O gado só via nas lateralzinhas aqui. Então, ele ia pra frente, não corria, né? O gado ficava ali meio que... Fica mais fácil de você mexer com ele, né? Naquele tempo, não tinha transporte. O pessoal tocava gado assim. Então, ele pegava gado no mato, encaretava, trazia pra casa. Ou então, transportava de um lugar pra outro. Dessa forma. E eu, como era molequinho, né? Eu saí daqui, eu tinha... Seis anos pra sete anos. Mas, nesse período, tinha cavalo de pau, rapaz. Eu não sei se vocês sabem o que é cavalo de pau. Pegava uma vara de uma meleira, assim, desse tamanho. Aí, botava uma cordinha, fazia um... Tinha uns carros que eu fazia até cavalo de pampo. Pegava um meleiro, aí passava a faca, assim, ó. Meu pai que fazia, né? Passava uma faca, assim, ó. Aí, tirava uma listra do meio. Ele ficava, tipo, duas cores. Uma era a casca e o outro a madeira, né? Aí, botava uma cordinha, assim, ó. Tipo assim, eu vou mostrar. Pera aí, viu? Era mais fino, né? Era mais fino e linheirinho. Aí, fazia isso que eu tô dizendo aqui, ó. Na ponta. Aí, deixa eu ver se eu consigo pegar o corpo inteiro, viu? Só pra gostar de jeito, eu quero dividir a emoção de verdade. Espero que vocês gostem. Aí, era menorzinho, né? Aí, ó. Pegava aqui, não tem... Aí, saia. Pessoal, era muito top, cara. Tu é doido? Aí, eu pegava os bode, né? Que minha mãe sempre gostou de criar bode, né? Meu avô, meu pai. A família num todo, assim, sempre gostou de criar bicho pequeno, né? Era muito bom. Então, matava pra poder ter trabalhador, quando ia ter trabalhador e tal. Pro consumo, né? Tinha porco. Cheguei no porco, era bem ali, das galinhas. Aí, eu pegava os bode, botava as caretas nos bode, não tem? Meu pai sempre teve muita careta. Aí, pegava as caretas, botava nos bode e botava o chucai. Fazia igualzinho, papai. Aí, bode é um bicho meio doido, né? E eu, menino, né? Seis pra sete anos. Não conseguia acompanhar. Aí, soltava os bode. E esses bode saiam correndo, bé, e o chucai batendo. Aí, eu piriri, 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 atrás. Descia aqui, assim, ó. Aqui tem uma descida. É porque o mato tá bem fechado, mas ainda vou descer um pouquinho. Descia aqui, atravessava um coiguinho. Subi um morrinho. Aí, descia no lombo e ia lá pra barragem. Não era pra parede da barragem. A parede da barragem é por aqui. E aqui, descendo, tinha a casa do meu tizezinho. É, em memória. Inclusive, tô na casa da filha dele, de Dourinha. Quem amo demais, amo muito. Manda um abraço pra Débora Nadiala, filha dela. Linda, maravilhosa. Pra Enoque, Enoque Miguel. E também pro Miguel. Os caras show de bola. Enfim, pra minha família toda. Chico morava mais abaixo um pouquinho. Manda um abraço pra o Daí, pra Tichico, pra todo mundo. Pra Dalvani. Enfim, pra toda minha família. Pessoal, falar nome é ruim porque a gente esquece um. Aí diz, ó, fulano falou de fulano, não falou de mim, né? Mas, enfim, pra todos eles, né? E aí, descia aqui, rapaz. E esses bods se sumiam no meio do mundo aí. Com careta, enxucaiado. Teve uma situação que os bods sumiram, rapaz. E aí eu dizia ao meu pai, né? Eu nunca fui, assim, de encobrir as coisas. Não tem? Tem menino que não diz e tal. Eu dizia, ó, papai. E disse a mamãe. Eu digo, mamãe, o bods foi-se embora. Eu não dei conta de pegar, né? Ele sumiu no mundo aí. Eu não dei conta de pegar. Eu digo, mamãe, ó, o bods... Eu botei a careta nele. Eu botei bem nos três, não tem? Faz igual a meu pai. Igualzinho, cara. Incrível. Aí o bods foi-se embora. Eu só consegui pegar dois. O outro foi longe demais. Eu não consegui, né? Molequinho. Aí eu falei pra mamãe. Mamãe disse, mas meu filho... Só que ela ficava feliz, né? Com a minha... Com esse empreendedorismo. Eu acredito que isso já seja um sinal daquilo que você, tipo, vai ser no futuro. Meu avô disse que o espinho, quando ele tem de furar, de novinho, ele traz a ponta. Então eu acredito que isso era os sinais do que eu seria no futuro. Porque os meus sonhos, eles estavam ali muito fortes, né? Essa era a ideia. Aí meu pai chegou de noite, um dia, de tardezinha pra de noite. Aí minha mãe disse, olha aí, Gustavo. Tu fica ensinando esse menino a mexer com o boi, com essas coisas, olha. Botou umas caretas nos bods aí. E os bods sumiram aí no meio do mundo. E tem que ir atrás desse bods. Porque esse bods tá encaretado e esse bods vai morrer, né? Não vai enxergar o caminho da água. Pode se enganchar e tal. Aí meu pai escutou o chucar embatendo longe, rapaz. Lá pro outro lado, eu não lembro exatamente onde foi. Mas mesmo de noite, meu pai sempre foi um cara muito cuidadoso, né? À noite, aí ele foi lá achar o bode. Aí pegou o bode, tirou a careta. Ah, meu Deus do céu. Mas ele, assim, ele ficava feliz, né? Tipo, ele não brigava, né? Pra dizer, ah, menino, por que tu faz isso e tal? Ele ficava orgulhoso. Porque eu tava fazendo emoção de verdade, viu, pessoal? Cara, eu tô vivendo isso aqui, eu tô me vendo aqui, incrível. Não é feio eu me chorar, não, é? Ah, rapaz, de emoção. Aí ele ficava, era todo orgulhoso. Dizia, meu filho vai ser igual a eu. Porque ele era igual o meu avô, né? Meu pai, meu avô vaqueiro. E o que era mais vaqueiro dos filhos não é eu querendo puxar a sardinha pra meu pai, não. Mas era meu pai. Vovó mesmo diz. Então, ele ficava muito orgulhoso. Todo pabo, entende? No tempo, usava-se muito essa palavra, pabo. Papai ficava pabo. Porque eu gostava disso aí, né? Então, pessoal, eu quero mostrar outras coisas aqui. Contar mais algumas histórias pra vocês. E falar mais algumas coisas. Mas pra que esse vídeo não fique muito longo, eu também quero mostrar a casa do meu avô, o curral, onde eu ia soltar esse gado. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo seguinte. Eu posto um vídeo por semana. Então, próxima semana eu vou estar postando ele. E aí, eu quero que vocês assistam e sigam um pouco dessa história. Se você quer conhecer um pouco aí da minha história. Um cara sonhador, né? Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Passei por algumas dificuldades. Mas Deus me ajudou e eu as superei. E hoje eu tô aqui contando história. E derramando bênção na vida das pessoas. Porque, pessoal, o que eu falo é acredite. Acredite. Eu perdi meu pai. Eu perdi a cumulheira da casa. Eu perdi a estrutura da casa. Ou seja, a estrutura da minha vida. Então, segue nos outros vídeos aí, tá? Espero que vocês gostem. E muito obrigado por vocês assistirem esses vídeos. Eu não faço pra ser famoso, tá? Por favor. Às vezes tem alguns amigos que dizem Ô, cara, tu é famoso. Não, pelo amor de Deus, amor. A ideia não é essa. Eu tô contando essa história aqui porque eu quero incentivar você. Eu saí daqui de um lugar que as perspectivas são poucas. E hoje eu me considero um cara vencedor. Hoje eu me considero rico. Porque pra mim, riqueza não é um número gigante de um patrimônio que você tenha. Mas, graças a Deus, eu consigo me manter. Consigo manter a minha família com o suor do meu rosto, como a palavra de Deus diz, né? Então, eu falo que é só uma gota, né? Então, mas segue os outros vídeos aí, tá? Muito obrigado. Bora que bora. Balança boiada. Igual o Prefeito Locutor hoje. Hoje não. Amanhã, Souza, Paraíba. Vou lá ver a disputa de uma vaquejada gigante que tem lá. E eu gosto muito de vaquejada, né? E o Prefeito Locutor é um cara que faz uma locução muito top. Bruno Brandão também. Uns caras bacanas que eu gosto. E o Prefeito Locutor, ele diz, é show papai! César Locutor também na região da Engageira que ele diz, arranca a tampa e manda boi. Então, bora! Sim, bora, bora aqui, bora, bora. Bora, menino! Bora pro curral, bora pro curral. Arranca a tampa, papai. Balança, balança essa boiada. Arranca a tampa e manda boi. Tchau, menino! Obrigado! Se agarre com unhas e dentes que você vai conseguir. O maior potencial que existe está em você. Olhe bem aqui nos meus olhos. Olhe pra você no espelho pela manhã e diga, o cara que vai vencer, o cara que vai construir uma história, é eu. Eu posso. Porque a Palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Coloca debaixo dos teus joelhos os teus sonhos. Espera no Senhor. Trabalha. Os empecilhos virão. Muitas provas virão. Muitos obstáculos virão. Mas você é muito mais forte. Você é um vencedor. Você é o cara que vai escrever a sua história. Então bora. Chama daí que nós estamos prontos aqui.